Olá pessoal, bem-vindos ao canal Águias de Aço e a gente segue atualizando vocês sobre os acontecimentos lá na Ucrânia, é claro sempre com o nosso enfoque aqui mais na área da aviação. E a gente viu aqui no canal anteontem que o ministro ucraniano confirmou a destruição do maior avião do mundo, o AN-225, e agora surge a primeira imagem de satélite que confirma que realmente o avião estava naquele hangar que foi atingido. E a gente pode ver aí que pelo menos a cauda está intacta. E usando a imagem anterior eu coloquei uma projeção da aeronave aí que mostra que pelo menos pelo local do impacto o avião pode realmente não ter sido atingido em cheio, mas pela angulação do projétil ou do míssil na sua descida, a aeronave provavelmente foi atingida em cheio ou no mínimo na sua parte frontal. Mas se de repente nem tudo esteja perdido e mesmo que tenha sido destruído, o programa AN-225 ainda pode ter um futuro promissor após esse conflito na Ucrânia e quem sabe até mesmo com a ajuda dos chineses, e a gente explica isso melhor já já. Porque primeiro a gente tem que entender que o AN-225 remonta à era soviética, voando pela primeira vez em 1988, e ele foi projetado para transportar o ônibus espacial Buran. Mas o projeto foi seriamente prejudicado pelo colapso da União Soviética e a consequente divisão das economias russa e ucraniana, que inclusive herdou a aeronave, mas com um declínio acentuado da indústria ucraniana, isso impediu de continuar o programa ou mesmo completar a segunda fuselagem que já estava parcialmente montada e que permanece em estoque até hoje. A política externa da Ucrânia mais alinhada com os interesses ocidentais minou a cooperação industrial com a Rússia e, além disso, a influência ocidental sobre Kiev restringiu a cooperação com os chineses, que demonstravam interesse no avião para fins militares e espaciais, e os chineses até ofereceram ofertas de financiamento e apoio ao programa AN-225, mas com a pressão ocidental isso nunca se materializou. Mas agora com essa campanha militar da Rússia na Ucrânia potencialmente colocando no poder um governo alinhado à Rússia, ressurge a possibilidade de que uma cooperação industrial com a Rússia e até mesmo com a China possa ocorrer após esse conflito. E isso pode resultar em um programa trilateral envolvendo Rússia, Ucrânia e China. Inclusive, os chineses vêm buscando o desenvolvimento conjunto com a Rússia de um avião comercial de grande porte, que é o projeto CR-929. E o resultado dessa cooperação trilateral pode ser o renascimento do próprio AN-225, possivelmente com a conclusão daquela segunda fuselagem, que já está 60% a 70% construída, ou até mesmo com o uso de novas tecnologias para desenvolver uma nova versão da aeronave, com novos motores e fuselagem mais leve, o que diminuiria os custos operacionais, que era justamente uma das grandes deficiências do AN-225. E essa nova aeronave poderia servir a várias funções, incluindo logística militar, transporte de cargas, ou até mesmo para apoiar os programas espaciais chineses ou russos, já que a China tinha esse interesse em cooperar com os ucranianos, justamente para construir mais a AN-225, no intuito de apoiar o seu programa espacial. E mesmo que por algum motivo os russos voltem atrás nessa invasão e que se mantenha um governo ucraniano alinhado com o Ocidente, ainda há esperanças de que aquela outra fuselagem do AN-225 possa vir a ser concluída, embora a custos significativos. Mas poderia ser usada essa fuselagem, mesmo que seriamente danificada para voar novamente, como uma fonte de peças críticas para esse empreendimento, o que certamente diminuiria os custos totais. Inclusive, a empresa que controla o conglomerado, que inclui também a Antonov, confirmou também que o avião foi destruído e deu a seguinte declaração. Os ocupantes destruíram o avião, mas não poderão destruir nosso sonho comum. Ele definitivamente vai renascer. Estima-se que isso custará mais de 3 bilhões de dólares e mais de 5 anos. Nossa tarefa é garantir que esses custos sejam cobertos pela Federação Russa, que causou danos intencionais à aviação ucraniana e ao setor de carga aérea. Então, eles dizem aí que isso vai ser cobrado dos russos, mas a própria empresa emitiu um outro comunicado no mesmo dia, que afirma que é impossível avaliar a condição do avião e os custos da sua restauração devido à falta de acesso à aeronave, pois o controle sobre o aeroporto foi assumido pelos russos. Então, a gente vai ter que aguardar para ver o que o futuro reserva quanto ao gigantesco AN-225, mas pode ser que nem tudo esteja perdido e a gente volte a ver essa magnífica aeronave em voo novamente, seja pela finalização daquela fuselagem inacabada ou, quem sabe, sob essa cooperação trilateral que a gente viu agora há pouco. E só para finalizar, muita gente tem questionado e até criticado a inércia dos ucranianos em retirar a aeronave do país na iminência de um conflito, mas o fato é que o avião estava em manutenção, que pelo jeito era complexa, já que durava mais de três semanas. E isso, então, impossibilitou a retirada da aeronave antes da invasão. Então era isso, pessoal, e a gente segue de olho nos acontecimentos lá na Ucrânia. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra gente, se não conhecia o canal e não era inscrito, se inscreva. Siga também o canal Aguias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!